Olá, sejam bem-vindos ao canal Cianatelier. Eu sou a Silvana e nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma gravata natalina, porém uma gravata de luxo. Hoje a nossa gravata é maravilhosa, gente. Essa gravata ela vai para a playlist dos queridinhos do Instagram, não por ela fazer parte do Instagram de algum estabelecimento famoso, não. O sucesso dessa gravata foi no meu Instagram. Com essa gravata eu conquistei novos clientes e eu fiz excelentes vendas. Então eu quero inclusive agradecer porque essa gravata eu aprendi lá no canal da Cici Artesano. Eu fiz algumas adaptações porque a gravata dela era uma gravata de fêmea e eu transformei em uma gravata de macho. Mudei o tamanho dela também, mas não deixa de ser uma peça dela, não deixa de ser algo que eu aprendi lá no canal dela. Inclusive eu entrei em contato com ela, eu pedi autorização para fazer o vídeo com a gravata dela. E ela me recebeu muito bem, com muito carinho. Eu senti na voz dela que ela gostou da ideia, que ela ficou feliz por eu estar querendo fazer uma peça dela aqui no meu canal. É uma pessoa que eu acho, pelo que a gente conversou, foi o nosso primeiro e único contato. Mas pelo que a gente conversou, ela parece que tem um sentimento e um pensamento parecido com o meu. Eu não vejo as pessoas que têm canal no YouTube, que fazem o mesmo que eu faço, que são os acessórios pet. Eu não vejo essas pessoas como rivais. Eu acho que a gente tem que somar. E a forma como eu fui tratada por ela, a forma como a nossa conversa desenrolou, eu senti que ela tem um sentimento e um pensamento semelhante ao meu. Isso é muito bom. Bom, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da gravata que eu aprendi com ela. Eu imagino que muitos de vocês já sejam inscritos no canal dela. Ela faz muita coisa bonita, mas pra quem não conhece, eu vou deixar o link do vídeo que eu aprendi, mas aproveita, dá uma passeada no canal, se inscreva no canal dela. Ela é uma profissional excelente e faz muita coisa bonita. Tá legal? Então, ó... Nós vamos precisar aqui... Aqui, ó... Eu deixei separadinho assim, porque aqui é o... Tipo, a gravata borboleta da gravata. E aqui é a parte de baixo dela. Seria o corpo da gravata, tá? Então, nós vamos precisar aqui, ó, de três pedaços de 18 centímetros. Dois de uma cor, um de outra. A cor aí, né? Vocês definem. Inclusive, gente, é... Eu fiz... O sucesso dessa gravata não foi com peça de Natal, né? A primeira vez que eu tô fazendo dela pra vender com coisa de Natal. Ela em outras cores. Quem quiser ver essas gravatas lá no meu Instagram, é só digitar Ciana Atelier. Vocês vão ver. Eu fiz cada uma mais linda do que a outra. Vocês vão se apaixonar. Então, voltando aqui. Três de 18 centímetros. Uma de 16. Essa pititinha aqui é de 12 e essa grande aqui é de 24. 18, 16, 12 e 24. Atenção na hora de escolher as cores, tá? A base da gravata é essa daqui. Então, como a base da gravata é vermelha, a base da parte de cima, a fita maior aqui embaixo também é vermelha. Tá legal? Observem essa... Essa... A posição, né? Das fitas pra vocês escolherem as cores de uma forma melhor aí. Então, tá. Vamos mexer nessa parte aqui primeiro. Eu vou pegar uma das fitas de 18, eu dobro ela ao meio, marco. E eu venho com a cola quente, ponho uma camada aqui. Uma camada de forma que ela vai pegar... Saiu muita cola, não era pra sair isso tudo, não. Ela vai pegar dos dois lados da marcação e eu vou unir esse pedaço aqui, ó. Tá? Eu não passo por cima. Eu deixo uma em frente à outra. A mesma coisa com esse pedaço. E esse terceiro. São os três de 18, tá? Ok. Então, a gente vai pegar esses dois vermelhos. Não passa cola antes, tá, gente? Porque... Você passa cola, você não tem muito tempo pra posicionar. E se você posicionar errado, o negócio vai ficar torto. Então, aqui, ó. Nós vamos fazer um X. Mas é um X que ele não é muito... Ele não é um X aberto, nem totalmente fechado. Olha, você tem que pegar ele e medir direitinho pra ele não ficar fora do lugar. Tá vendo? Deixa eu puxar ele mais pra cá. Não é uma gravata que a gente faz rapidamente, não. Ó, observa que essa abertura aqui dos dois lados tá mais ou menos do mesmo tamanho. Então, firma ela aqui. Abre do lado de cá. Passa uma gotinha. Mas essa cola tá saindo muito. Passa uma gotinha de cola. Mantenha ela segurando. Leva pro outro lado. E pronto. Tá saindo muito. Eu tô... Eu devo estar forte hoje. Então, ó. Ficou assim. Tá? Agora, a gente vem com essa parte aqui, que é de cor diferente. Eu vou colocar a emenda que eu fiz pra baixo, pra ela não aparecer. E vou posicionar ela aqui em cima, ó. Como ela é do mesmo tamanho, ela vai ficar bem próxima a essa abertura, ó. Tá vendo? Posiciona ela direitinho. Mira tudo direitinho, gente. Pra não ficar torto. Pra não ficar feio. Posicionou. Tá no lugar. Segura ela firme do lado de cá. Puxa pra cá. Dá um sujinho de cola ali. Aperta. Nessa hora aqui, eu gosto de apertar. Do outro lado. Ó. Nossa... A nossa gravata borboleta, né? Que é, na verdade, um laço, né? Mas já tá tomando forma, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa, com esse pedaço aqui de dezesseis. Marco. Passo cola aqui no meio. De forma que eu vou pegar o dos dois lados. Hoje, eu tô forte. Tá saindo muita cola. Tô apertando muito a estreia aqui. E vou, com a emenda pra baixo, eu vou unir aqui, ó. Do outro lado. Gente, o pessoal tá gostando dessa musiquinha que eu tô colocando. O comentário que eu recebi foi que ela é relaxante. E que o vídeo se torna mais prazeroso. Eu fico muito feliz. Ó. Essa é a parte grande, tá? É o corpo da gravata. É a de 24 centímetros. Nós vamos pegar, vamos unir essas duas partes aqui, ó. Eu vou colar só essa beiradinha aqui. E agora, eu vou fechar ela aqui, ó. Eu não gosto dela aberta, não, tá, gente? Disso aqui aberto aí, é o gosto de cada um. Eu gosto dela bem fechadinha. Aí, eu marco. E ponho uma colinha aqui dentro. Pra ficar firme. Agora, eu venho com a parte verde menor. E vou posicionar ela aqui em cima. Vou deixar ela sobrando um tiquinho aqui, ó. Tá? Eu vou passar cola aqui. Sobrou um tiquinho. Deixa eu cortar isso aqui. Ó. Vou prender ela aqui embaixo. Pra ela não ficar saindo do lugar. Um sujinho, gente. Porque senão, marca a fita, né? Beleza. Agora, ó. Eu viro essa parte pra trás. Aliás, eu mantenho ela aqui pra frente. E eu vou colocar a fita de pescoço. Aqui, eu tenho uma fita de aproximadamente 60 centímetros. Marco o meio dela. Passo cola aqui, ó. E prendo, colo essa fita com o lado brilhoso pra... Na minha direção aqui, ó. Pra cima. E eu me esqueci de cortar oito centímetros. Do acabamento, gente. Oito centímetros. Eu vou fazer assim, ó. Eu passo um tico de cola aqui. Vendo ela aqui. E aí, eu venho com ela assim, ó. Essa é uma dica interessantíssima que a Cici dá. Não espreme ela. Não puxa ela assim, não. Tá? Deixa ela folgadinha. Que aí, a gente mantém o laço todo do jeito que ele é. Olha lá. Tá vendo? Se você espremer ela, ó. Tá? Então, deixa ela aqui soltinha, bonitinha, pra ela não puxar fita nenhuma. E aí, eu venho aqui e dou o acabamento aqui, ó. E agora, a gente cola a nossa gravata. Eu gosto de colar ela mais pra baixo assim, sabe, gente? Cada um faz do jeito que achar melhor. Vou passar cola aqui. Aqui, a gente encaixa e vira ela rapidamente, pra gente poder ter certeza de que a fita verde tá na mesma direção, aqui, ó, da outra. Aí, aperta ela. E pronto, gente. Pronto não. Ainda vou pôr uns enfeitezinhos aqui. Pera aí. Segura a onda aí. Ó. Aqui, eu vou colocar três estrelinhas que eu resinei. Eram adesivos. Eu passei resina. Uma gotinha aqui. Outra aqui. Meus cachorros gostam de participar dos vídeos. Nunca vi. Tá tudo caladinho, tudo bonitinho. É só falar que tem vídeo e eles começam. E outra aqui, ó. Agora sim, gente. Tá aí a nossa gravata. De luxo. Sucesso de vendas. Olha que coisa linda. Essa gravata, ela é maravilhosa. Muito linda. Então, mais uma vez, obrigada a Cícia Artesã, por trazer peças lindas pra gente se inspirar. Por permitir que eu fizesse uma peça sua aqui no meu canal. É um prazer, é uma honra. E a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, por favor. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tô sempre trazendo uma coisa boa. Uma coisa diferente. E uma coisa linda. Tá bom? Beijo grande, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.